A versão dele vai pagar R$ 250,00. É pra negócio, sua traia? É pra negócio? Deve ser muito caro, Donilson, uma traia dessa. Não é nada. O preço dela não é comi não. O preço dela o que é pra gente tomar base? Gasta dois pontos, né? O bregan é o seguinte, eu chego com uma mula boa aqui e 60 até com outra. Às vezes você gostou mais da minha do que a da tua. Aí você diz, vamos fazer uma breganha? Vamos. Eu peço a volta pra você. Você volta R$ 2 milhões, volta R$ 3,00, volta R$ 5,00, né? Ou você, eu te volto R$ 2,00, eu te volto R$ 1.500,00. E assim já começa a breganha. E parece que eu preguei e sempre ganha. Na moça não pode ganhar a mulher e o filho, o resto não é que vai pro outro. Você troca com um, compra do outro, enfim. É o lugar que a gente acha o que está procurando e vende o que os outros também estão procurando. Ah, você tem um cavalo, você troca com uma pessoa. Você tem um arreio, você quer breganhar, você quer trocar com uma pessoa, você quer vender. É venda e troca, né? É uma feira, uma feira de troca, de compra, de venda. Igual o pessoal faz aí, o pessoal é lojista de carro, ele faz os feirão aí e nós fazemos de limão. O pessoal do meio aí se reúne e trai as mercadorias pra trocar, pra vender, pra comprar. Não é, isso não é ideia minha, acontece mesmo. Aqui em São José eu acho que é só eu que estou fazendo. Mas tem outra cidade aí, a gente vai pra outro lugar também. A breganha, né, no dito popular é troca. O cara traz um burro, troca num outro, traz um cachorro, o breganha no frango, traz arreamento, vai breganhando. Uma breganha é o seguinte, cada pessoa, o pessoal da zona rural, o pessoal que gosta de animais, que traz, eles marcam um dia pra se encontrar, tá? E nesse dia, o que que acontece? Eu apresento meus produtos pra ele, ele apresenta os deles pra mim, entendeu? Ou vem pessoas só interessadas em comprar alguma mercadoria, um cavalo, uma traia, alguma coisa desse tipo. E aí, as pessoas quando chegam aqui, elas se encontram, né? Começam a conversar, põem preço nos seus negócios e começam. A breganha seria uma troca com uma volta de alguma coisa, né? Ou só simplesmente trocar pra trocar, ou o fato só de você fazer uma compra, ou só vender. Então seria, na verdade, um mercado rural, né? Que acontece aí na zona rural toda da cidade aí, não só na nossa cidade, mas em outra cidade. Então todo mês acontece em algum lugar e as pessoas acabam se encontrando pra poder fazer, pra manter essa cultura, né? Esse tropeirismo da nossa região, aqui da região do Vale Paraíso. Música Comecei essa vida minha de tropeirar, ganhando cavalo, vendendo, desde molequinho que meu pai era tropeiro. Então, desde meus seis anos de idade, eu comecei a mexer com tropa, ajudando meu pai. Então, esse ramo nunca parei. Desde os seis anos em diante, mexendo com tropa e até hoje, tô mexendo. Tô com 59 anos e o que eu sei fazer é mexer com tropa. Primeiro, nós transportávamos por terra. Era por terra, não tinha caminhão não, era por terra. Nós soltávamos tropa de um lado e de outro, de uma cidade pra outra, vendendo, trocando. Então, era uma multidão nossa, era isso. O tropeirismo, acho que é uma das tradições mais infundada que o Brasil tem, né? Então, a gente precisa manter isso daí, resgatar o tempo dos antepassados, né? E a gente já foi criado no meio, então gosta. No meu tempo de criança, existia os tropeiros, né? Era quase tudo em lombo de burro. Inclusive, tinha os viajantes que vendiam tralha e tal, também com tropa. Eles vinham ranchado, ficavam numa fazenda, ficavam dois, três dias. Então, vendia rei, o bacheiro, enfim, as tralhas, né? E dali levantava acampamento, ia pra outras fazendas e tal. Então, eles faziam aquele percurso. De cada três meses passava. Na fazenda do meu pai mesmo tinha um rancho lá que era dos tropeiros. Então, ficava e era muito divertido, porque reunia todo mundo que queria comprar alguma coisa, ficava ali e tal. Antigamente, não tinha a facilidade que tem hoje. Hoje, é tudo divulgado. Você chega, cada cidade tem duas, três casas rurais que vendem tudo isso. Antigamente, não existia isso. Ou fazia de couro cru na própria fazenda, ou comprava desses pessoal que passava vendendo. Hoje, eu sou celeiro. Eu faço equipamento, arreamento para animal, né? Faço reforma. Eu já vivo nisso desde criança, sabe? E por falta de opção de quem faça o serviço, a gente sempre fazia um concertinho, fazer uma coisa ou outra no arreamento da gente mesmo. Na realidade, eu aprendi com meu pai fazendo concertinho, né? Ele toda vida fez concerto para ele mesmo, né? Ele não pagava para ninguém fazer. Ele fazia um serviço meio rústico, meio coisa, mas ele mesmo fazia para ele. Então, tem muita coisa que a gente aprendeu com ele. O caboclo aqui, ó. Isso aqui que é para ganhar até argola no lanche. Como que pode? E por que você está amarrando o rabo de burro? Para o bicho ficar mais charmoso. Como se eu não no rabo é uma coisa de mulher assim, vende a cabelo cedo. Eu já estou fazendo a troca da beganha, né? Uma cela, as barugueiras e arreio assim, né? Esse aqui é arreio nox, esse aqui é couro, é feito tudo à mão, tudo artesanal, né? Os couro, os buracos, a argola é lustrada, os nozinhos, tá vendo? É tudo feito à mão, é tudo aqui, é tudo artesanal, é tudo mistura mesmo. Esse aqui é o meu marido. Ele aprendeu com os pais. O meu pai dele era carreteiro, né? Fazia carro de boa e puxava charrete no centro da cidade. E veio trazendo essa tradição de família. Então eles estão aqui acho que mais de oitenta anos em São José. Então eles estão aqui acho que mais de oitenta anos em São José. E aí em todas as provas que tem eu levo nos eventos e apresento as lindas peças, as coisas que é, coisas de relíquias antigas. Eu sou sobrinho do Gijo, um almo ladeiro do Brasil hoje. E faz vinte anos que eu venho colecionando essas peças. Então que eu venho guardando, que eu venho comprando e adquirindo. Então tenho tudo isso porque faz vinte anos que venho trabalhando em cima disso. E hoje venho expor e vender também algumas peças para aquelas pessoas que gostam desse tipo de material. Bastante a cavalo, faço viagem pra parecida mesmo, já faz vinte e sete anos que a gente vai. Então a gente tem de tradição, aprendeu desde moleque a andar sobre animais. Então é de coração que a gente faz isso. Cinco anos pra cá aumentou muito as pessoas querendo adquirir essas peças que antes eram esquecidas. Hoje estão voltando na cultura do Brasil, que nem as mulas hoje mesmo. As caminhadas, as tropeadas, as breganes. Eu acho que o interesse é muito bom porque nós estamos num mundo feio de viver, num mundo da droga. E quem tá mexendo com o cavalo, com a mula, ele tá esquecendo dessas coisas. Eu acho que um pai deve incentivar um filho a ter um animal, ter uma criação, pra ele ter o que pensar. Agora sai nessas baladas, sai nessas coisas, aí o que vocês perdem? Só beber drogas, só beber bebida aiada, só o que não é. Já teve uma época que isso aí já teve quase morto. Hoje em dia tem aumentado muito. A tradição tá voltando. Pra você ver, é uma cidade igual São José dos Campos. É uma metrópole. E quanto tropeirismo tem por aqui, né? Quanto criador tem. E instância. Igual aqui o Daniel, né? Um ponto de encontro da gente que faz essas barganhas. Tem aqui Guararema. Tem Monteiro Lobato. Tem Santo Antônio do Pinhal. Caçapaba. Caçapaba. Eu acho importante pro pessoal de hoje, os jovens de hoje, eles ter consciência de como foi esse Brasil, né? O seu nome, qual que é? João Marcos. João Marcos? E o seu? Guilherme. Guilherme. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Pra fazer um rolê, né? Perdo rolo. O que vocês trazem pra fazer rolo aqui? Carreio. Cavalo. Traia. Traia, batalha. É de tudo. E cadê as coisas suas? Olha lá. O que é isso aí? Explica pro povo. O povo não sabe. Tá. E como é que apareceu isso aí na sua vida? Tá. Ué, influência dos parentes, dos amigos. Tá. Mas e esse arreio que você mandou fazer aonde? Tô aqui fazendo cenaria. Mas pra quê? Pra você montar ou pra trocar? Pra fazer rolo mesmo. Então quando você chega lá, você pede, já é pra fazer rolo? Já. Tá. Então você calcula quanto você vai gastar. Como é que é? Conta pra mim isso aí. Na dia lá o preço que deu lá pra fazer. Traia que vende um pouquinho mais carna pra ganhar um dinheiro em cima. Uhum. E posso saber quanto você tá vendendo? 450. Alguém já veio dar oferta assim pra você ou não? Já. Já? Mas foi baixa. Não sei. Por quanto você vai chegar? Ah, eu tenho que chegar uns 500. Quanto, né? Tem. Obrigado. É. É. Uma estação rodoviária, eu vi um velho sentado, o que me chamou a atenção. Foi com estampa trajado, com chapéu de carandá e um laço bem traçado. Com uma goiaca velha e um beirante coerado. Com uma goiaca velha e um beirante coerado. Com uma goiaca velha e um beirante coerado. Com uma goiaca velha e prazer. E tantas coisas bonitas No interior do meu sertão Tocando o meu pantalheiro